Oi pessoal, hoje eu vim contar pra vocês 5 fatos sobre mim que ninguém conhece, que eu acho que só minha família conhece Então vamos lá, eu vou contar pra vocês algumas coisinhas, alguns micos que aconteceu na minha vida Bom, então primeira coisa, eu odeio café, simplesmente eu não tomo café E o engraçado é que quando eu tinha uns 7 anos, quando eu era criança, eu amava café, eu tomava muito, mas era muito mesmo Eu ia lá com mel, enquanto eu ia lá com o dedinho na garrafa pra apertar e toda hora eu queria Eu tomava aquele escopo americano cheio de café E eu era muito criança e isso podia me fazer mal, eu era muito nova E meu pai brigava muito comigo, me xingava, falava que eu não podia ficar tomando tanto café E ele só ficava no meu pé pra me parar, brigava comigo, me xingava E um dia eu acordei e eu não queria mais tomar café, tomei birra de café, parei, simplesmente parei de tomar e não tomo mais E eu não gosto mesmo, não tomo Bom, então o segundo fato é um mico que eu paguei quando eu era criança, que eu tinha uns 9, 10 anos E eu caí da escada rolante, gente Eu e a minha ex-cunhada caímos, literalmente caímos da escada Pra quem é daqui de BH sabe que tem uma loja das americanas enorme, ali perto da Fonso Pena Eu não sei o endereço dela direitão, mas sei que é perto ali, ela é enorme, enorme E foi a primeira vez que eu andei de escada rolante na minha vida E eu não sei se eu fiquei com medo, o que eu arrumei Eu não sei se eu puxei ela, ela me puxou e eu... sei lá, o que aconteceu Eu sei que a gente caiu e a loja das americanas parou Esse pessoal tava achando que ela era ladrão, porque foi aquela gritada A gente gritou, foi um escândalo E eu lembro que lá em cima, no topo da escada, todo mundo parado, olhando e rindo E a gente lá e o povo comentando Que perigo, porque a minha ex-cunhada tinha um cabelo enorme, todo cachadinho e tava solto Aí o pessoal falando assim Não, que perigo o cabelo dela entrar pra dentro da escada E o meu braço ficou cheio de risquinho Aquelas marquinhas do degrau da escada rolante, gente Ficou assim, eu vim embora e ainda tava riscadinho, tava marcado, vermelho o meu braço Foi um tombão mesmo que a gente levou Isso foi o maior mico que eu paguei, foi muito engraçado, viu? Bom, então o terceiro fato sobre mim é que eu aprendi a andar de bicicleta escondido, gente Geralmente os pais, o pai, a mãe, ajuda, incentiva, ensina Vai lá com a criança no parquinho, ensina ela a andar de bicicleta Comigo não Meu pai não queria que eu aprendesse, não queria que eu andasse Ele sempre falava que tudo que eu queria fazer era perigoso Então o que eu fazia? Eu ia pra rua de baixo da minha casa, na rua de baixo E eu tinha uma amiga que já sabia andar de bicicleta Então foi ela que me ensinou Então eu aprendi assim E escondido, meu pai não podia me ver andando de jeito nenhum Então o quarto fato sobre mim é que eu tenho gastura com durex Gente, eu não gosto nem de pegar no durex Nada que gruda a mão Se eu tô vendo na televisão, passando novela, no filme, o que for Alguém mexendo, grudando a mão Eu arrepio na hora, eu fico toda arrepiada E o pessoal acha graça, né? Quando eu era na época da escola, onde eu trabalhava O pessoal pegava fita, fazia só de zoação e tal Você fica toda arrepiada Eu tenho gastura, eu não gosto nem de mexer no durex Então o quinto fato sobre mim é que eu já tive um bichinho de estimação Um pouquinho visitado, assim Eu já tive um cabritinho E eu brincava com ele Eu saia correndo aqui no quintal E onde eu moro não é o interior, não é rosa É cidade grande, né? Meu pai arrumou esse cabritinho, não sei como E eu brincava com ele como se fosse um cachorrinho Eu saia correndo, eu corria atrás de mim e tal Eu lembro dele até hoje, né? Ele era meio marrom com preto Ele era muito bonitinho E ele tinha até uma casinha de madeira Sabe? Ele era muito bonitinho Bom pessoal, então foi esse o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado aí Um pouquinho da minha história Dos micos que eu já paguei na minha vida Então se você gostou, não se esqueça de dar um joinha Não deixa de se inscrever aqui no meu canal Tá? Um beijo Tchauzinho, até o próximo Tchauzinho, até o próximo